Hoje eu vou falar sobre a doença mais devastadora do mundo. Ela tira muitas vezes mais vidas que o câncer e a maioria das pessoas que a tem nem sequer sabe disso. Eu vou falar sobre como ela causa danos, porque ela é tão mal compreendida e é claro, o que você pode fazer para se proteger. Ela causa acúmulo de gordura no fígado, causa inflamação crônica, aumenta a pressão, aumenta o açúcar no sangue, reduz o colesterol HDL, que é o benéfico, e aumenta o colesterol LDL, que é inflamatório e prejudicial, aumenta os triglicerídeos, que é a gordura no seu sangue, e faz você ganhar gordura abdominal e engordar. Além disso, reduz a sua função imunológica, interfere na capacidade do seu corpo de se defender de infecções, e também diminui a autofagia, que de forma simplificada é como uma limpeza interna das células, ajudando a remover detritos e manter o funcionamento adequado do seu corpo. E essa doença, por estar diretamente ligada a todos esses mecanismos, também causa as seguintes doenças. Doença cardiovascular, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, demência, insuficiência renal, ela é a principal causa de insuficiência renal, cegueira e amputações. Além disso, contribui ainda mais para o câncer, interfere na capacidade do corpo de se defender contra o câncer, e se você tiver uma infecção grave, aumenta o risco de você morrer dessa infecção. No geral, estima-se que essa doença esteja envolvida em mais de 95% de todas as doenças degenerativas. Você deve estar se perguntando, né? Por que ele não fala logo o nome dessa doença? Pelo amor de Deus, eu quero saber! Aqui vai! É a resistência à insulina. Para alguns de vocês, isso pode soar como uma surpresa, e para outros, pode ser algo que vocês já sabem. Mas, seja qual for o caso, é importante compreender o que a resistência à insulina faz, por que ela é a doença mais devastadora que já tivemos no planeta, e por que é a mais cara, tanto em termos financeiros, quanto em termos de sofrimento humano. Eu já vi essa frase inúmeras vezes, mas de alguma coisa a gente tem que morrer, não é mesmo? Essas doenças que você citou, são todas doenças de velhos. É verdade, de alguma coisa a gente tem que morrer. Mas nesse caso, também é uma questão de quanto tempo você passa morrendo e sofrendo. Porque com a resistência à insulina e todas essas doenças degenerativas, as pessoas passam de 10 a 30 anos nesse processo terrível. Durante esse tempo, elas sofrem muito mais do que uma pessoa saudável, e a qualidade de vida delas é terrível. Elas não conseguem fazer as coisas que querem fazer, tomam um caminhão de remédio, precisam de ajuda para as atividades corriqueiras do dia a dia, e por aí vai. Portanto, é questão de qualidade de vida em relação à energia, humor, produtividade, e todos os outros aspectos que tornam a vida significativa. E é claro que além de tudo isso que eu mencionei, a resistência à insulina também causa mais mortes do que qualquer outra coisa. Se olharmos para algumas das doenças mais mortais do mundo, temos o câncer com 9 milhões e meio, doença cardíaca com 17,9 milhões, hipertensão com 7 milhões e meio, AVC com 5 milhões, e diabetes com 4,2 milhões. E se somarmos tudo isso, são 34,6 milhões de mortes. E por que estamos somando todas essas doenças? Muito simples, porque elas têm um componente central em todas elas. O mecanismo central é a resistência à insulina e a síndrome metabólica. E essa soma total é 364% maior do que o total de mortes por câncer. A resistência à insulina é a causa principal dessas doenças da síndrome metabólica, mas não é a única. E além disso, algumas delas estão mais conectadas, como a hipertensão e o AVC, já que a pressão alta é a principal causa dos derrames, além de também ser uma das principais causas da falência renal. Essas são as maiores doenças do mundo e é um denominador comum em todas elas, a resistência à insulina. Um dos maiores equívocos sobre a diabetes e também sobre a resistência à insulina é que as pessoas acham que ou você tem ou você não tem. Como se você olhasse em um exame de 0 a 10 e o seu número fosse 4,99. Você não tem, mas se fosse 5, aí você já precisa de remédio para controlar. Mas a verdade é que isso é muito mais um espectro. 4,99 está perto de 5, é verdade. Mas se você estiver voltando de 5 para 4,99, 4,98, é muito diferente de estar indo em direção a 10. Tudo é uma questão de quanta resistência à insulina você tem e para qual lado desse espectro você está caminhando e com qual velocidade. Vamos montar uma escala que vai do saudável até o diabético, passando pelo pré-diabético. Quando a hemoglobina glicada é de 6,5 ou superior, correspondendo a um nível de glicose média estimada de 140 miligramas por decilitro, então você é diabético. E é possível ir muito além de 6,5. As pessoas chegam a 10, 12 e até 15. Se a hemoglobina glicada estiver entre 5,7 e 6,4, então você é pré-diabético. E se você for pré-diabético, a estimativa é que você se torne diabético em 5 anos. Em seguida, temos o indivíduo saudável com a hemoglobina glicada entre 4,8 e 5,1, com a glicose média estimada entre 91 e 100 miligramas por decilitro. Muitos médicos ainda consideram a hemoglobina glicada de 5,3 e 5,6 dentro da normalidade. E aqui nós temos uma pequena discordância de opiniões. Para mim, até 5,1 é normal e saudável. Mas como eu disse, alguns médicos não veem problemas em nível maiores, desde que estejam abaixo de 5,7. Mas deixa eu explicar porque eu penso dessa forma. Se você não está com os níveis dentro do ideal, se você está acima de 5,1, chegando de 5,3 a 5,6, então significa que você está no caminho para se tornar mais resistente à insulina e seu corpo está se afastando cada vez mais de estar saudável e está caminhando em direção a pré-diabetes e depois, por consequência, para diabetes. E é por isso que ao notarmos que a hemoglobina glicada está chegando aos 5,3, temos que ligar todos os sinais de alerta. O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos, de 20 a 79 anos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões. Esses dados estão no Atlas da Diabetes da Federação Internacional de Diabetes. Nos Estados Unidos, são 30 milhões de pessoas com diabetes tipo 2. No mundo todo, já são mais de 463 milhões de pessoas. A expectativa é que isso dobre nas próximas 3 ou 4 décadas. Mas eu acho que o negócio vai ser muito pior do que isso, porque há tantas pessoas que já estão pré-diabéticas ou estão no caminho para se tornarem pré-diabéticas. E como eu disse acima, se você é pré-diabético, é só questão de tempo até que você se torne diabético. Nos Estados Unidos, por exemplo, 114 milhões de pessoas são classificadas oficialmente como pré-diabéticas. É quase como se a população inteira do Japão fosse pré-diabética. É impossível sabermos o número de pré-diabéticos ao redor do mundo, mas estima-se que passe já de 2 bilhões. E se adicionarmos a essa lista as pessoas que estão caminhando em direção a pré-diabetes, são 300 milhões só nos Estados Unidos e pelo menos 2,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. A resistência à insulina é a principal causa de ganho de peso. E não é de se espantar que quase 60% da população brasileira esteja com excesso de peso. O percentual representa a soma das pessoas com sobrepeso e obesidade. A taxa chega a 68,5% na faixa de idade entre 45 e 54 anos e 40,3% entre os mais jovens de 18 a 24 anos. Mais de 70% da população dos Estados Unidos está com sobrepeso, assim como mais de um terço da população do planeta também sofre desse problema. Esse gráfico mostra como a obesidade progrediu nos Estados Unidos desde 1800, onde praticamente não existia. Em 1900 ela começou a aparecer, mas a partir de 1960 ela teve um crescimento assustador. E aqui estamos falando do percentual da população que está obesa e não apenas acima do peso. A parte vermelha do gráfico é a diabetes e os números não são tão altos, mas há um crescimento exponencial aqui, de 90 a 2018. E o motivo é que leva algumas décadas, provavelmente de 15 a 20 anos, para ir de uma resistência à insulina muito leve para a diabetes. Os Estados Unidos são o líder mundial entre os países grandes em termos de diabetes, obesidade e sobrepeso. E esse crescimento vertiginoso aconteceu de 1990 até os dias de hoje. Vale lembrar que o Brasil está cerca de 13 anos atrás dos Estados Unidos na questão da obesidade, diabetes e provável colapso do sistema de saúde devido ao gasto que as doenças da síndrome metabólica causam ao Estado. Isso significa que se pôr um milagre do destino, os Estados Unidos passassem a se alimentar bem, parassem de se sabotar e começassem a fazer exercícios físicos, o Brasil chegaria onde os Estados Unidos estão hoje em 2024, em 13 anos. Assustador, não? O resto do mundo tem seguido a mesma tendência e tem ido pelo mesmo caminho da autodestruição. Mas até agora eu só falei dos problemas e não apareci com nenhuma solução, né? Isso é fácil, só ficar jogando problema em cima de todo mundo e não aparecer com nenhuma solução. Mas calma lá, calma lá. Antes de falar das soluções, a gente precisa entender o que faz a insulina e como a resistência à insulina acontece. Quando você come, a comida entra no seu sistema digestivo, onde é quebrada em partículas menores. Uma vez que essas partículas alcançam o tamanho molecular adequado, elas são absorvidas na corrente sanguínea, mas elas não podem passar do sangue para as células sem a insulina. Então esse é o trabalho dela. Ela tem esse papel fundamental, por isso ela é essencial. A insulina não é uma coisa ruim, mas balanço é imprescindível. Eu vou falar da diferença entre o diabetes tipo 1 e o tipo 2 e explicar o que essas doenças fazem. O diabetes tipo 1 é um problema que não pode ser prevenido, pois ele não está relacionado com o tipo de alimentação e nem com os hábitos da pessoa. Na verdade, consiste em uma condição do seu organismo, muitas vezes um fator hereditário. Nesse tipo de diabetes, o sistema imunológico do indivíduo e as células de defesa atacam as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Assim, o organismo gradativamente perde sua capacidade de metabolizar a glicose. Isso acontece porque a insulina é o hormônio responsável por permitir a entrada da glicose nas células, onde ela será utilizada para a produção de energia, essencial para que o organismo desempenhe diferentes funções. Pelo fato do pâncreas perder sua capacidade de produzir insulina, o açúcar não é utilizado corretamente e se acumula na corrente sanguínea. Assim, o diabetes tipo 1 é uma condição que geralmente é diagnosticada em crianças e adolescentes, mesmo quando eles mantêm hábitos saudáveis. Adultos também podem ser diagnosticados com diabetes do tipo 1, isso porque a produção de insulina, apesar de ainda existir, pode ser insuficiente e a pessoa conviver com o problema por vários anos, até aparecerem os sintomas ou as complicações mais significativas. Já o diabetes tipo 2 é um problema que pode ser evitado, pois se caracteriza por resistência à ação da insulina. Essa condição se desenvolve com o passar do tempo em função do estilo de vida, como com uma alimentação baseada em açúcar, fast food e calorias líquidas, além da falta de atividades físicas. A diabetes tipo 2 está fortemente conectada com a obesidade e é basicamente um problema causado por conta própria. A pessoa que desenvolve o diabetes do tipo 2 perde a sensibilidade à insulina. Como as células do organismo estão pouco sensíveis à ação da insulina, o pâncreas precisa aumentar a quantidade produzida para controlar o nível de açúcar na corrente sanguínea. Esse tipo de diabetes não é frequente em crianças, entretanto, em função da epidemia de obesidade que assola o Brasil e da dieta terrível que as pessoas estão seguindo, estamos vendo casos de diabetes tipo 2 em pacientes cada vez mais jovens. O aumento dos níveis de açúcar no sangue no diabetes tipo 1 e tipo 2 ocorre por fatores diferentes. No tipo 1, está relacionado com uma condição orgânica que faz com que o pâncreas reduza a quantidade ou pare de produzir a insulina. No tipo 2, o organismo apresenta resistência à ação da insulina. Além disso, os sintomas de diabetes podem ser distintos. No caso do tipo 1, as manifestações mais frequentes são aumento de fome, sede constante, necessidade de urinar várias vezes, fraqueza, fadiga, perda de peso, náusea, vômito. Os sintomas do diabetes tipo 2 são relacionados às complicações da doença e podem incluir vulnerabilidade para infecções, problemas de cicatrização, formigamento nos pés, alteração visual, formação de furúnculos. Uma das razões pelas quais a resistência à insulina é um grande problema é que ela é extremamente mal compreendida. Se você pesquisar na internet, verá que a resistência à insulina é quando as células do corpo, como músculos, gordura e fígado, param de responder bem à insulina. Mas por que isso acontece? Será que existe algum motivo para ela começar a resistir à insulina? Nosso corpo é extremamente inteligente e resistente? Cada célula do corpo está tentando retornar ao equilíbrio. Tudo no corpo funciona conforme uma inteligência interna, então sempre há uma boa razão para o que o corpo faz. E se não entendermos isso e pensarmos que a célula está fazendo drama ou sendo estúpida, já que um dia ela responde e no próximo não responde à insulina, então podemos tentar forçá-la. E fazemos isso com o uso de medicação. Se a célula não quer o que a insulina está fornecendo, se a célula diz, não, eu não quero, eu já tive bastante, e começa a resistir e nós a forçamos com medicação, a questão é, você acha que estamos melhorando a saúde dessa célula ao violar os seus desejos? Ou estamos realmente prejudicando essa célula? Eu acho que é bastante claro que quando você a força, quando tenta interferir com o que o corpo está fazendo e impor a sua vontade, você está sempre diminuindo a saúde, indo por um caminho que vai trazer sérios problemas mais à frente. Vamos analisar a resistência à insulina de uma outra maneira. Imagina que você está em casa e aparece um vendedor na sua porta. Ele toca a campainha, você o atende e vê que ele tem produtos que você tem interesse em comprar. Aí você compra, se despede dele, fica todo feliz e volta para dentro de casa. Só que cinco minutos depois, ele volta oferecendo a mesma coisa. Inicialmente você acha meio estranho, ele parece meio maluco, mas ok. Vamos conversar, né? Aí ele fala, oferece de novo, você fala não e ele vai embora. Só que cinco minutos depois, ele volta. Você o manda embora e ele volta de novo. Ele começa a aparecer de cinco em cinco minutos, até mesmo de noite. Você perde a paciência, não perde? Pois então, você está com a resistência a esse vendedor chato. E é exatamente isso que acontece com a célula quando há muita insulina. Nós começamos a resistir a ela. A resistência à insulina é a resistência à ação da insulina. E quando sua célula começa a resistir à ação da insulina, o que está acontecendo é uma adaptação fisiológica. A célula está tentando voltar ao equilíbrio e à homeostase. Homeostase é como o corpo mantém as coisas equilibradas por dentro, para se manter saudável. Como um termostato que regula a temperatura em uma sala para mantê-la confortável. Você já percebeu como todo mundo tende a culpar a gordura por tudo? Isso é porque ninguém quer excesso de gordura no corpo. Gordura em excesso é prejudicial à nossa saúde, é um fardo, atrapalha você no dia a dia, é extremamente desconfortável ficar andando por aí quando estamos muito pesados. Mas será que ela é a causa raiz? Se você tem excesso de gordura, significa que está armazenando mais do que está queimando. E isso ocorre devido a um aumento na lipogênese. Em termos extremamente simples, a lipogênese é o processo pelo qual o corpo humano produz a gordura a partir de outras substâncias, como carboidratos e proteínas. Em outras palavras, é a forma como o corpo cria reservas de gordura para armazenamento. Não é apenas o que você está comendo em termos de gordura, é o quanto de gordura seu corpo está produzindo. Isso é o que a lipogênese faz, produz gordura. E se você não tem muito metabolismo, ou como dizemos, se ele está lento, então você não está queimando gordura o suficiente. Logo, você tem uma lipólise diminuída, e ambos são resultados diretos da resistência à insulina. Porque quanto mais resistência à insulina você tem, mais insulina o corpo vai tentar produzir para controlar o açúcar no sangue. Então, a insulina sobe. Só que a insulina é apenas o resultado do açúcar no sangue. E finalmente, temos a causa principal de tudo. O açúcar no sangue é resultado do açúcar e do amido que você come. Todo mundo ocupa gordura, mas a gordura não é a causa, ela é o resultado final. A causa é o açúcar, o amido, o açúcar no sangue e a insulina. E como podemos ter tanta certeza disso? É fácil, porque sabemos o que causa respostas à insulina. Se atribuirmos um valor de 100 para a resposta à insulina que o açúcar e o amido causam, a proteína produz cerca de metade da resposta à insulina, e a gordura produz virtualmente zero. E além disso, proteína e gordura nos deixam saciados, elas te mantêm satisfeito por muito tempo, mas o açúcar e amido te deixam com fome. Portanto, o principal gatilho para as respostas à insulina é o consumo de carboidratos simples e amido, que são rapidamente convertidos em glicose. Eu quero deixar claro que quando eu falo açúcar, eu quero dizer qualquer tipo de carboidrato simples. Açúcar, mel, suco de fruta, natural ou industrializado, refrigerante, arroz branco, macarrão, e por aí vai. No entanto, algumas pessoas ainda culpam a gordura porque alguns estudos sugerem que as células adiposas são mais resistentes à insulina, levando à suposição de que a gordura é o problema. A princípio, isso pode parecer verdadeiro, mas a gordura não é a responsável por tornar as células adiposas gordas, é a insulina. Nós as engordamos com insulina porque consumimos açúcar e amido, que estimulam a produção de insulina, resultando no armazenamento de gordura. O resultado final é uma célula adiposa resistente à insulina. Vários estudos de universidades de renome no mundo todo chegam sempre à mesma conclusão. A resistência à insulina, diabetes tipo 2 e as síndromes metabólicas são causadas por dietas baseadas em altas quantidades de carboidratos simples, açúcar e falta de exercício físico. Pessoas no mundo inteiro têm obtido resultados incríveis revertendo a resistência à insulina e até mesmo diabetes tipo 2. Apenas com mudanças na dieta, aliada à prática de exercícios físicos. Dietas com baixo teor de carboidratos, que excluem carboidratos simples como arroz branco, refrigerantes, sucos, mel, e são ricas em gorduras saudáveis, proteínas, vegetais crucíferos e de folhas verdes, mostraram os melhores resultados na reversão da resistência à insulina e do diabetes tipo 2, especialmente quando combinadas com a prática de exercícios físicos. A dieta cetogênica também demonstrou ser bastante eficaz, embora seja mais desafiadora de manter a longo prazo. Portanto, uma dieta equilibrada, que inclua quantidades baixas de carboidratos complexos e quantidades adequadas de proteínas, gorduras saudáveis e vegetais ricos em fibras, é geralmente considerada a melhor abordagem a longo prazo. Sabendo disso, você imaginaria que os perigos do açúcar e do amido e todos os danos que eles causam estariam sendo espalhados aos quatro ventos, não é mesmo? Só que não. O negócio não é bem assim, não. Quando verificamos o que órgãos como a Organização Mundial da Saúde tem a dizer sobre a causa da obesidade, eles dizem que ela é causada pelo consumo excessivo de calorias de gordura e açúcar, carboidratos. Eles dizem que as pessoas nos dias de hoje consomem mais calorias de carboidratos simples e gorduras e estão mais sedentárias. Isso é o mesmo que diz a Associação Americana de Cardiologia, American Heart Association, a Associação Americana de Diabetes, American Diabetes Association e todas as autoridades que seriam responsáveis pela saúde do povo americano. O mesmo acontece no Brasil com o Ministério da Saúde. Existe um motivo por trás dessa informação errada e danosa que esses órgãos que deveriam proteger a população estão espalhando por aí. Sim, o motivo é muito simples. Dinheiro. Pois é, dinheiro. A indústria alimentícia faz lobby no Congresso e no Senado americano para impedir que a culpa seja jogada no açúcar, já que o açúcar é o principal ingrediente da comida processada. Por isso, eles pagam senadores e deputados para não legislarem um controle do açúcar e para seguirem com o mantra de que a obesidade é causada por excesso de calorias e não por excesso de açúcar. Só que estudos já provaram centenas, se não milhares de vezes que calorias não são iguais. 200 calorias de brócolis são metabolizadas de uma forma totalmente diferente no corpo do que 200 calorias de açúcar. E como o mundo todo adora seguir os Estados Unidos em suas diretrizes de saúde, mesmo este sendo o país mais obeso com o maior número de diabéticos e resistentes à insulina no mundo, o Brasil segue as mesmas recomendações e a população está pagando caro por isso. Mas eu tenho algo de bom a dizer sobre as recomendações desses órgãos. Elas só estão 50% erradas. Eu explico. Eles dizem para reduzirmos as calorias da gordura e do açúcar. Eles estão 50% certos e estão 50% totalmente errados porque a gordura não é o problema, a menos que você esteja comendo gordura de má qualidade. Agora o açúcar. Esse é o grande vilão. Ele é o principal problema. Então quando eles dizem para reduzir as calorias do açúcar, nisso, eles estão cobertos de razão. Mas aí temos outro problema. Eles recomendam para consumirmos mais frutas, vegetais, feijões e grãos. Quanto aos vegetais, eles estão certíssimos. Você deve comê-los. Eles são importantíssimos para a sua saúde. Eles contêm vitaminas, minerais e fibras. Os melhores são os de folhas verdes, como espinafre, couve, alface, rúcula, agrião. E os crucíferos, como couve-flor, brócolis, repolho, couve-de-bruxelas. Mas quanto às frutas, grãos e feijões, eles são todos carboidratos. A recomendação deles não faz o menor sentido. Consuma menos calorias de gorduras e carboidratos. E ao mesmo tempo, consuma mais carboidrato, carboidrato e carboidrato. Seguir as recomendações e dietas desses órgãos vai fazer você ir de resistente à insulina a diabético em poucos anos. E o que podemos fazer para resolver esse problema de uma vez por todas? Por que eu não apareci com uma lista do que fazer no começo do vídeo e não economizei o seu tempo? Ao meu ver, é importante entendermos a profundidade do problema e o mecanismo pelo qual ele age para que depois disso, possamos fazer pelo resto da vida o que temos que fazer para afastar esse problema de uma vez por todas. Na verdade, a prevenção é muito fácil. É sobre insulina, não sobre calorias. Não é sobre quantas calorias você come, e sim, que tipo de caloria você come. Alimentos que causam picos de insulina vão fazer você comer mais e ter mais picos de insulina e assim por diante. É um círculo vicioso. A regra mais simples de todas quando se trata de dieta é comer comida de verdade. Simples assim. Coma do jeito que a natureza nos dá. Coma alimentos de um único ingrediente. Junte vários você mesmo o máximo que puder. Evite comida falsa. Comida embalada e processada com 37 tipos diferentes de ingredientes. Porque comida feita pelo homem não é comida. Até parece comida. Às vezes tem cheiro de comida, gosto de comida. Mas ela não nutre o seu corpo. Ela só destrói a sua saúde. Arrebenta com seus órgãos. E faz você engordar. O maior motivo pelo qual a comida falsa te machuca é que o principal ingrediente dela é açúcar e frutose. Além de também estar cheia de amido processado. Além de também uma tonelada de outras porcarias que eles jogam lá dentro. Como sabores artificiais, corantes, conservantes. E por aí vai. Se você é sensível à insulina e ainda não está doente, então basicamente tudo que você tem que fazer para prevenir a resistência à insulina é o que eu acabei de citar. Se você já tem resistência à insulina, você vai precisar reverter isso. Não é tão fácil, mas ainda é simples. Você precisa fazer os mesmos passos que eu citei agora há pouco. São as mesmas regras. Mas você precisa adicionar algumas coisinhas extras. Você precisa fazer uma dieta baixa em carboidratos ou a dieta cetogênica. Você tem que comer menos carboidratos do que alguém que está apenas tentando prevenir a resistência à insulina. Porque você já está há muitos anos ou até mesmo décadas à frente no processo de empurrar essa célula em direção à resistência à insulina e à diabetes. É importante também adicionar exercícios físicos à sua rotina. Caminhadas de cerca de 30 a 40 minutos, 5 dias por semana é um ótimo começo. Se você puder treinar com peso em uma academia, isso vai te ajudar no processo de reversão da resistência à insulina. Estudos recentes têm mostrado que o treino com peso ajuda no combate à resistência à insulina. Eu vou deixar mais uma dica antes de eu me despedir. Quando você for procurar um médico ou um nutricionista, se você chegar no consultório dele e ele precisar de duas cadeiras para sentar, dê meia volta e vai embora. Ele não pode te ajudar. Ele está lá só para receber o salário dele ou para arrancar o seu dinheiro. Se ele soubesse o que está fazendo, ele não estaria nessas condições. Porque é inadmissível que um profissional de saúde na área que trata de obesidade, diabetes e resistência à insulina. Tenha diabetes, seja obeso e tenha resistência à insulina. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre esse tema tão importante para a sua saúde. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Só assim você não perde nenhum vídeo que eu trago toda semana para você. Muito obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí